Bom, agora falando mais sobre o que o microfone escuta. Como é que a gente sabe o que o microfone está ouvindo? A gente tem que observar a resposta de frequência. Cada microfone vai ter uma resposta de frequência. Isso vai fazer com que a gente possa observar essa característica para escolher um microfone para uma determinada aplicação ou outra. Vamos ver aqui uma carta de resposta de frequência. Nesse caso aqui do microfone Shure SM57. O que a gente já nota de cara aqui? Que na região do subgrave aqui, no começo da região do grave, ele tem um corte, um high pass. Esse corte aqui possivelmente é até intencional. Porque se tratando de microfones para aplicações, vamos dizer assim, para voz, para instrumento de sopro, para caixa de bateria, para amplificador de guitarra, para microfonar, né? Um amplificador de guitarra é muito usado para isso. Pode existir o que a gente chama de efeito de proximidade. Que é tipo assim, se a gente falar muito perto do microfone, começa a ter uns pop, uns graves, entendeu? O negócio começa meio a ficar tenso. Então, é claro que esse microfone está calibrado bem alto, porque eu estou falando bem longe, né? Mas esse efeito de proximidade, de ressaltar um pouco do grave, já acaba sendo minimizado quando você constrói essa curva aí, esse microfone com essa curva. Possivelmente esse microfone tenha até um filtro para exibir esse comportamento. E aí, aqui na região dos médios, ele já vai se comportando, médio agudo, início do médio agudo aqui, ele já vai se comportando de forma mais flat, né? Mais linear. Essa resposta, ele tem só esse corte aqui, aqui na faixa de 300 a 400 Hz, que é um médio, um médio grave. E ele tem essa cor aqui também, ó. É muito comum as pessoas falarem cor, né? O microfone tem uma cor e tal. A cor do pré, a cor disso. Nada mais é do que quando ele ressalta uma determinada região de frequência, né? E aí, isso daqui pode ser uma característica desejável do microfone, né? Não significa que os microfones que têm resposta flat, que têm resposta neutra, né? Falando assim, são melhores. Na realidade, vai depender da aplicação. Então, só para exemplificar, tem um outro microfone, chama 7B, dessa marca aí, que resalendo o Michael Jackson gostava muito, era o preferido para gravar a voz. Justamente porque esse microfone, o Shure 7B, ele tem uma resposta de frequência aqui. Esse calombinha é como se fosse um pouco mais para frente aqui, ó. De forma que acabava capturando um nível de detalhe do agudo, da região do agudo. E como o Michael Jackson cantava muito sussurrado, né? Acabava que dava ali um resultado interessante, né? Você conseguir captar esse nível de detalhe da voz mais aerada, mais sussurrada, né? Você faz isso realmente ressaltando frequências nessa região, certo? Então, é uma aplicação. Se a gente observar um outro microfone aqui, por exemplo, olha só. Esse microfone aqui, deixa eu ver que microfone que é esse. Esse aqui é um Earthworks M50. Ele é um microfone já com uma aplicação um pouquinho diferente. Vamos ser sinceros. Quando o fabricante faz lá o microfone, ele faz o microfone pensando que você vai usar ele para determinada coisa, né? Então, assim, o SM57, por exemplo, como ele tem aqueles cortes lá nos graves, ele já tem ali uma região do agudo mais, vamos dizer, mais pronunciada. Então, ele vai ser um microfone, basicamente, ele vai ser um microfone muito bom para você captar instrumentos que respondem bem no médio-agudo. É... Guitarra, instrumento de sopro, né? Até uma voz, né? Dependendo se o cara estiver cantando ali com um certo drive, às vezes um tom muito alto. Nada impede que você grave uma voz com o SM57 também. Existem outros microfones melhores também, mas, enfim, são aplicações possíveis, são instrumentos, vozes de instrumentos, que ele é mais pensado para ser utilizado. Não quer dizer que eu não posso usar o microfone 57 para gravar um bumbo que sai ali, né, com mais sub, que eu corto os médios tudo, que eu boto só um quiquezinho lá, um agudo. Não quer dizer que eu não possa gravar. Eu posso, eu posso fazer o que eu quiser. Só que vai me dar mais trabalho. Eu vou ter que fazer mais cortes, né, para chegar naquele som de bumbo que eu estou querendo. Basicamente isso. Então, só para a gente pensar em facilidades, né, ele tem uma resposta mais adequada para trabalhar com um certo tipo de coisa. Enquanto que, se a gente observar esse microfone da Earthworks aí, ele é um microfone para RTA, que é Real Time Analysis. O que que vem a ser? Análise em tempo real. Quando, por exemplo, eu vou fazer um alinhamento de IPA, né, uma calibração aqui, um alinhamento do som dos meus monitores aqui no estúdio, eu quero alinhar o som deles, eu vou equalizar esses monitores para não ficar, para eles não me dar mais grave nem mais agudo, eu quero que ele me dá a mesma resposta neutra em toda a faixa de frequência que eu escutar aqui. Bom, aí eu vou precisar de um microfone que dê uma resposta, né, com menos variação, com menos cor, né, para que eu possa, daí, calibrar os meus monitores. Ah, mas e se eu quiser pegar meu SM57, colocar um equalizador inverso, corrigindo as cores de frequência dele lá, para ele me dar uma resposta flat, daí eu vou, faço a medição aqui, beleza, pode? Pode, só que não é uma boa ideia. né, porque a gente sabe primeiramente que o microfone, ele tem aquelas cores, aquelas respostas de frequência lá. Mas quem garante que quando você aplicar seus equalizadores, suas correções lá, você vai corrigir ele melhor do que um microfone que já é projetado para ser flat para essa aplicação? Então a gente tem que pensar em certas coisas, semento para o professor Pardal e tem coisa que realmente você pode fazer, mas não é recomendado. Esse microfone aí de RTA, como eu disse, ele é basicamente usado para você fazer uma medição num sistema de sonorização, para você alinhar o som. E agora eu pergunto uma coisa, por que que é importante alinhar o som? A gente ter uma resposta flat do nosso sistema de som? Ah, mas a gente falou que o ouvido humano escuta tudo bagunçado, que é uma coisa mais alta que a outra, mas por que que eu preciso, por que que eu quero então que os meus monitores me respondam uma resposta neutra, que o meu som, o meu PA do som lá do palco responda uma resposta neutra, uma resposta flat, é porque eu quero ter certeza, ou pelo menos eu quero garantir, no mínimo, que quando eu aumentar uma determinada frequência, os monitores respondam aquela frequência para mim. entendeu? Assim, se vai estar confortável, aí é o ouvido do operador que vai mandar. O som pode estar perfeitamente alinhado. Se o operador tiver o ouvido ruim, o som vai ficar ruim. Se o operador tiver uma percepção boa ali, entender qual que é o conforto, que é o melhor som que ele pode obter, o som vai ficar legal. Então, é uma questão assim que não atrapalha, não quer dizer que porque o ouvido se comporta diferente, os monitores têm que tentar corrigir esse comportamento. Não é bem assim. Tá bom? Então, a gente tem aqui também que os fones de ouvido, eles também vão ter uma resposta de frequência, assim como os monitores de referência utilizados nos estúdios. Se a gente observar para a curva de resposta de frequência do ouvido, olha só como ele tem uma atenuação ali na região de 1, 2, 3, a partir de 2, 3 kHz ali, ele já está atenuando bastante. Depois, lá em 10k, em 10.000, ele volta a aumentar o som. Então, enfim, ele pareceu que corrigiu a curva auditiva lá de forma que ele abaixou o médio agudo e aumentou um pouco o agudo do 10 para dar uma percepção mais confortável, para o som não ficar muito estridente, porque você tem que pensar também uma coisa. Fone de ouvido é diferente você ouvir o fone de ouvido de uma caixa de um monitor de referência que está longe do seu ouvido aqui. O fone de ouvido vai estar pertinho, então praticamente você vai ouvir o som mais alto, você não vai ter o efeito da compressão do ar, atenuando frequências, enquanto que aqui a gente pode levar isso em consideração. Então, é muito mais fácil você sentir uma estridência do som quando você utiliza os fones. Inclusive, é um truquezinho de mixagem. Muitos produtores aí, quando vão fechar ali, fazer uma master, fazer uma mix, pega e escuta a música no fone para dar uma sentida nos agudos, porque ali no fone você vai conseguir ter um nível de detalhe maior nos agudos e, enfim, fazer alguma correção ali para ter um melhor resultado final em termos de conforto auditivo. Certo? Então, como exemplo aí de monitor de referência, eu coloquei o HS7, é o irmão desse que eu tenho aqui, e olha só como a resposta dele, ela tem algumas variações, né? Mas ela, numa certa faixa aqui, ela tem uma resposta bem mais neutra, bem mais flash do que o fone que a gente olhou aqui, que em certas situações chega a ter uma perda aqui de 10 decibéis, né? Aqui no monitor de referência, acho que a maior perda aqui, acho que está perto dos 4 decibéis, nem chega a 5. Então, é isso. É uma resposta de frequência desejável, né? Já que ele vai estar me entregando a resposta mais fiel possível do que eu estou fazendo ali na minha mixagem. E, já que a gente falou de resposta de frequência, um outro parâmetro importante que a gente tem que olhar quando a gente fala de microfones é o padrão polar. O que que vem a ser o padrão polar? O padrão polar, você já deve ter ouvido muito falar sobre microfone cardioide, né? microfone omnidirecional, bidirecional, supercardioide. Vamos entender isso daqui. O padrão polar representa a forma como a gente posiciona o microfone de modo que ele vai dar o melhor som possível, a melhor captação, né? Por que que a gente quer a melhor captação? Justamente para eliminar o ruído. Se a gente põe uma fala de frente para o microfone e tem uma boa captação aqui na região onde ele responde melhor, então a gente vai eliminar ruído tanto do sistema como o ruído ambiental. Se eu pegar esse microfone meu aqui, por exemplo, e eu continuar falando do mesmo jeito que eu estou falando, na mesma altura, e for virando esse microfone aqui, você vai perceber que o padrão polar de resposta é diferente. possivelmente aqui você está ouvindo minha voz bem mais baixa do que quando eu falo aqui na frente do microfone, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Então vamos falar aqui do padrão polar mais conhecido que é o cardioide, que é chamado assim justamente porque ele é uma figura de um coraçãozinho, né? Parece com um coração, então tiveram a ideia de dar o nome de cardioide. E eu confesso que quando eu olhei a primeira vez para essa figura, eu não imaginei que fosse um coração, né? Mas, enfim, essa representação aqui foi bem esclarecedora. E outra coisa que tem que ser levada em consideração, tem que ser observada, e é interessante, não exatamente levar em consideração para colocar, para posicionar, não, mas eu acho importante a gente ficar atento com esse detalhe. É que a resposta do padrão polar, ela varia com a frequência. Então, olha nesse exemplo aqui, nesse microfone cardioide unidirecional, se eu observar aqui na figura da esquerda, em um kHz, ele vai ter o cardioide aqui. essa representação aqui, dessa linha, desse padrão polar, dessa forma. Se a gente observar a frequência de 100 Hz, aqui, olha aqui onde ela está passando. Então, o que você acha? Se eu pegar esse microfone, estiver cantando nele, e eu estiver muito perto de uma caixa de som, e o som estiver muito alto, você não acha que é facinho de ter uma microfonia nessa frequência de 100 Hz aqui, mais fácil do que de 1 kHz, né? Porque o som vai estar vindo aqui e pode retroalimentar nessa frequência. Da mesma forma, essa figura que está na direita aqui, se eu observar aqui, o padrão polar para a frequência de 10 kHz, olha aqui até onde que vem essa captação. Praticamente, eu estou aqui em em menos 10, uma diferença de menos 10 dB, enquanto para a frequência de 1 kHz, né? É praticamente infinito. Ele é bem menor aqui, a casa dos 20 dB abaixo, né? Não é menos infinito. 20 dB, dá uma diferença de 100 vezes do tamanho, do volume do som percebido. Então, vai estar bem mais abaixo, mas aqui, 10 dB é só 10 vezes, então a gente tem que ficar esperto com essa frequência aqui, lá no nosso sistema de som para evitar a microfonia. por isso que é importante eu saber que microfone eu estou usando, conhecer essa resposta do microfone, porque aí eu posso, eu sendo um técnico de som esperto, eu vou lá e vou fazer um corte especial naquela região de frequência que é mais provável de eu ter uma microfonia. Então, os padrões polares mais comuns que a gente tem é unidirecional, bidirecional, omnidirecional e quando que a gente vai aplicar cada um, né? O unidirecional, como o próprio nome já fala, vai ser quando a gente quiser utilizar para uma fonte que o som vem de uma única direção, uma voz, um amplificador de guitarra, um trompete, um... Entendeu? As situações em que o meu som principal está vindo de uma única direção. O bidirecional, como uma situação que eu possa usar o microfone bidirecional? Bom, além das aplicações de técnicas de microfonação que a gente vai estar falando futuramente, né? Para a gente alternar aí e tal, mid, side, da música, imagina uma situação bem simples, uma entrevista de rádio que a pessoa fala daqui, a outra pessoa fala dali e, enfim, eu coloco uma figura bidirecional para que o volume seja captado tão bem aqui no zero grau como lá no 180. Isso é o suficiente, né? E a figura omnidirecional é quando a gente quer captar um som que vem de várias direções ao mesmo tempo. Omni significa todo, né? Vem do latim. Então, se a gente quiser, por exemplo, captar um coral, um grupo, se encantando, várias pessoas ao mesmo tempo, ou vai ser melhor eu colocar um microfone omnidirecional se eu quiser fazer uma captação, por exemplo, de bateria, eu estou gravando a bateria, na bateria tem vários microfones lá, um em cada peça e tudo, mas vamos supor que eu quero pegar um som da sala, eu quero pegar lá, colocar um que a gente chama de over, um microfone de over, eu posso colocar o microfone com a figura omnidirecional, que vai pegar o som em todas as reflexões dele, então é uma aplicação para isso, tá bom? um e aí eu vou pegar eu vou pegar e aí Obrigado.